Você sabia que existe uma maneira certa e uma maneira errada de pedir para Deus as coisas? A Bíblia nos explica que a gente não recebe o que a gente não sabe pedir. Muitas das vezes a gente vê esse versículo e a gente acha que é porque a gente não está sendo específico, porque a gente não está pedindo do jeito certo, mas na verdade eu quero mostrar para vocês que tem a ver com o coração, com a intenção do que você está pedindo e não necessariamente o que você está pedindo. Aqui em Tiago 4 fala que a gente não recebe o que a gente pede mal. Para gastar em nossos próprios prazeres. Só que ao mesmo tempo Jesus fala que se a gente permanecer nele, tudo o que a gente pedir ele vai conceder para o Pai ser glorificado. E vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedir-des ao Pai ele vos conceda. Tudo quanto pedir-des em nome de Jesus ao Pai ele vai conceder. Se a gente permanecer nele para que a gente dê fruto. Ele está falando sobre o fruto do Espírito Santo. Eu quero que vocês observem fé, porque se a gente permanecer nele, a gente vai ter o fruto da fé que é só pelo Espírito. Olha só o que ele fala sobre essa fé. E ele respondeu, Então ele está falando aqui sobre a fé do Espírito de permanecer nele. E por que isso é importante e tem a ver com o primeiro versículo que a gente leu? Porque o primeiro versículo que a gente leu fala de pedir de uma maneira que não é egoísta. E a maneira que não é egoísta, se a gente permanecer no Espírito, a gente não vai ter só a fé, mas a gente vai ter bondade, a gente vai ter benignidade, a gente vai ter mansidão, temperança, amor, que se importa com os outros, que ama, que faz a vontade de Deus. Isso é permanecer em Deus, permanecer em Cristo. Quando Deus apareceu para Salomão, Ele falou, Pede-me o que queres e eu te darei. Salomão podia pedir qualquer coisa e ele pediu, Daime, pois agora, sabedoria e conhecimento para que possas sair e entrar perante este povo, que era o povo de Deus. Então ele não pensou nele, ele pensou no reino de Deus, na vontade de Deus. Porque quem poderia julgar este teu povo tão grande? Então Deus disse a Salomão, Porquanto ouve isso no teu coração e não pedisses riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisses muitos dias de vida, mas pedisses para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve e depois de ti não haverá. Para você ter a noção do que Deus deu a Salomão, olha só. Todos os anos de rei, Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes, pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou foliar cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e foliou cada um com quase 2 quilos de ouro. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. Nunca havia existido outro reino, um trono como este. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro. Todos os objetos do salão da floresta do Líbero eram de ouro. Não usou prato porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Ou seja, dá para ter uma noção aqui que ele era um homem que tinha muitas riquezas. E ele não pediu nada disso, ele pediu sabedoria. Deus tem prazer em considerar os desejos do nosso coração. Por isso que o salmista, que foi o pai de Salomão, falava Deleita-te no Senhor e ele considerar os desejos do seu coração. Você não precisa nem pedir se você deleitar nele, se você estiver conectado com ele. Se o seu coração for correto em querer buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Olha o que Jesus diz. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A vontade de Deus é que a gente permaneça na árvore da vida. Que é ele, que a gente dê fluxo. Que é a fonte da alegria, do amor, modernidade, dignidade, bondade, mansidão. Tudo vem dele. Ele é a fonte de tudo. A gente não vai ter falta de nada. Você vai ver que muitas vezes você não precisa nem pedir. Que aquele desejo que está no seu coração, que às vezes nem você está conhecendo, que está ali, ele vai conceder.